Beleza menina Estamos de volta pessoal com a nossa série Pokémon Let's Go Pikachu galera Vamos lá, eu coloquei o PJ na minha equipe Eu gosto bastante do PJ, eu sei que ele é muito fraco Mas eu gosto do PJ galera Botei inclusive ele para fora da Pokébola Vamos lá, já tenho mais um aqui para nos desafiar Chega de seus jogos bobo Vamos lá, vamos ver com quem ele vai vir Ele vai vir com o Grae Vamos lá gente, botou o nosso Bulbasauro em ação Eu já vou usar um chicote poderoso, saca só Saquei mesmo Nossa, é super efetivo, que ataque foi esse? Não é muito eficaz, ah é soco de fogo Caraca velho, soco de fogo Eu pensei que era suco elétrico O que eu falei, ué Não entendia nada né Vou usar o spot mesmo, acerta, acerta o Bulbasauro acerta Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Ele vai vir com o Muk Vou mudar galera Vou mudar e vou botar o Pikachu O Pikachu acabar com ele de uma vez O Pikachu, acabe com ele de uma vez Pikachu Vamos lá Pikachu Vamos lá Pikachu Não é super efetivo? Vou arrastar a cara hein Vou usar o queda livre Ah, que tiroso velho Como velho? Como que ele evitou o ataque? Como que ele evitou o ataque? Não pode Toma na lata Toma na lata Acho que leve 40 Acho que leve 40 Não continua à esquerda Ah, ele dando a dica aí Não continue à esquerda Boa Saura, não adianta Não adianta Não adianta tu querer evoluir Que a gente não vai fazer isso Acredito que a gente já vai ter que ir na mochila aqui né Esse Pokémon desse maluco aí me complicou Vamos lá Uma cura completa Sempre bom né Tem uma senhora aqui Ah, eu estou assustada Não se assuste Não se assuste Bem-vindo ao décimo elevador Décimo andar É tão bom Você se juntar A mim Vamos lá Tem dois Pokémon Pelo menos não mandou um Zubat Pelo menos ele não mandou um Zubat Ah, segura a onda aí Segura a onda aí Boa Saura Praticate Praticate Continuar Não sei como o Bulbasal da conta 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 Radicate Ele usou ataque rápido Nossa Causa um pouquinho de dano A gente né Esse que é o problema Estou atordoado O Pikachu Leve 40 também Bom Vamos lá Máximo reviver Doces raros Sempre bom Lança chamas Lança chamas Muito bom A gente tem um Charmillion né A gente tem um Charmillion Cara Eu tô meio perdido aqui Eu confesso pra vocês Pessoal Mas Vamos ver né A gente tá indo Vagarinho vai indo Vagarinho vai indo Pare Indique seu propósito De estar aqui Tô querendo encontrar O chefe de vocês Um Draula O Draula É bom eu usar O Paca Dupla Que na verdade é O Double Edge Galera Ataque muito bom aí Ataque físico Só que acaba dando Um dano Na gente Tá vendo ó Tira bem né Nossa Tirou bem Vou continuar cara Vou arriscar Vou arriscar Vou arriscar Vou arriscar Beleza menina Vê quem vai ser o próximo Golbat Continuar 3 por 1 3 por 1 É 3 por 1 Ele segurou a onda Tá vendo Ele segurou a onda Confusão Confusão Demolido Demolido Vocês são foco Cara Vocês sacanearam Meu Vassau Não vou reviver Ele agora não Ah ele ali ó Olha quem tá ali Do lado ali galera É melhor É melhor reviver Ele sim Ele sim Outra bola Deixa eu ver aqui A situação E de repente Eu vou ter que usar Um éter Algum A gente tem 4 ataques De chicote Poderoso Eu acredito Que seja suficiente O passado Também É fraquinho Independente Se ele tomar Dois golpes Já era Bom Eles estão aqui Cara Eu não vou descer a escada Tentar usar o elevador Aqui Vou pro elevador Vou pro andar Quarto andar Vou dar uma espiada Aqui Cara Vou dar uma espiada Vou ter que Vou ter que Subir nesses discos Aí Até Uma hora vai sair lá Ó Eu sou uma das Quatro Rocks E eu sou A mais velha Tem apenas um pokémon E é o Pushham O Persia também Eu gosto pra caramba Dele Mas eu gosto mais Dele No Let's Go No Pokémon Stage Eu acho ele esquisito Aqui no Pokémon Let's Go Pichu Não sei Nos outros Pelo menos aqui Eu acho ele esquisitinho Toma Chicotada Entrou no chicote Eu sou a mais velha Mas você me bateu Ganhou de uma criancinha Que coisa E tem aqui Reviver Vamos seguindo Vamos seguindo Olha quem está aqui Galera Eu sou Uma linda espiã Disfarçada De enfermeira Você está cansado? Você deveria ter um descanso Aqui Na sala De soneca Vamos lá Vamos lá Que tem mais uma Batalha aqui Se o Pokémon Parece te adorar Garoto Tem dois Pokémon Um é o Pop Coffin Coffin Cara Bolhando faca dupla É aquela coisa Cheira Life Nosso Aí é ruim Aí é ruim Beleza Um já foi Morrante Isso não há E bom Pro nosso É Mal Marc Será que eu mando Um raio solar Segura a onda, segura a onda, segura a onda, segura a onda, que eu sei que tu segura a onda. Comienza. Mais uma parte aqui, a gente não tinha ido ainda, o que? O que está acontecendo? Primeiro aquele garoto que era irritantemente forte e agora você? O que permite crianças por aqui? Eu apoio a equipe Rocket, mais do que eu apoio a Selfie. Na verdade a pronúncia é Selfie galera, mas eu prefiro falar Sylvie. A corporação Sylvie. Esqueci de curar o... o Vassauro. Se lascou. Não. Será que eu dou uma chance para o Pidge, né? Vamos dar uma chance para o Pidge, né? Vamos ver o Pidge em ação. Vamos ver se ele vai segurar a onda. Nossa, tirou bem. Tirou bem. Magma. Calpe de A novamente. A gente que vai ser em frente, hein? É super efetivo, cara aí lasca tudo. Aí lascou tudo. Beleza, Pikachu Você realmente me pegou Máximo atrair Se você entrar no nosso caminho, então você estará realmente no nosso caminho É mesmo, hein? Belo poeta você aí Apenas um Pokémon É o Hunter Vou tentar usar o Trovão, hein? Beleza Praticate level 40 Graveler level 40 Todo mundo 40, 40, 40, 40, 40 Desisto Desiste, cara Desiste Não dá pra tu Graveler está evoluindo, galera Aí depois eu vou ter que arrumar outro De Alula Vambora, vambora, vambora Esses aí vale a pena evoluir Mas meu Vulgassaur e Pidgeon não vou evoluir eles dois, não Nem adianta, hein? Ó Maneira É o Golem Ele usa magnetismo para acelerar e disparar rochas tingidas com eletricidade Mesmo que não seja atingido diretamente, o choque de eletricidade fará o trabalho Muito da hora aí Ó Aqui tem outro caminho Aqui tem um Disco Será que eu vou aqui? Tem um item E nós temos um item Cara, eu esqueci onde que eles estão, cara Mas eu tenho Será que é no segundo andar? Beleza, três, ótima bola Três, pokebola Seu pokémon tem pontos fracos Eu posso pegá-los Vamos lá, ué Mostre aí os pontos fracos Três pokémon Caraca Ai, eu vou jogar Pronto Beleza, tá? Um já foi Um tentou fazer uma gracinha ali, mas já levou Hunter level 38 Electroide Poderia até mudar, né Mas O vassauro Outra coisa Poderia Era bom O vassauro Usar o queda livre Pira muito Cachoo contra elétrico É muito bom Não Aí, o borrifado atirou bem Pô Beleza, só tem mais ruim, galera Só falta mais ruim Electroide Vamos lá É poderoso, hein Nossa Usar o Hapticate, né Mastigada Tem que paralisar mesmo, né Tem que paralisar mesmo Beleza, menino Você me martelou Até que tu foi chatinho pra caramba Três Ultra bola É no primeiro Eu acho que é no quarto, cara É algum lugar aqui no quarto Intruso avistado Intruso avistado Pode ser aqui, ó E deu um cofre Que é o choque do trofão, né Nossa, tirou o Winzy Electroide Electroide Vamos continuar Nossa, tirou muito, né Muito boa, Hunter Quem é você? Você não vê que estou me escondendo? Pode ficar de boa aí, cara Finalmente Finalmente O quê? Você novamente? Eu de novo Quantas vezes for preciso Eu não vou deixar você alcançar o chefe Ei O que é que foi isso? Alcançar o chefe? Ash, você acha? Então o chefe da equipe Rocks está aqui neste edifício Isso facilita as coisas, então Vai, Ash Esta é a nossa melhor chance de vencer o chefe deles Velho, você vai lidar comigo Segure aí mesmo, pirralho Nosso chefe está em reunião É melhor você não incomodá-lo Eu esqueci de reviver a equipe, né, galera A gente está com duas baixas na equipe Vamos lá Vamos lá Choque do trovão na Arboc E mastigada No easy Nossa Top trovão de novo Vou usar um ataque rápido No easy Vamos lá Vamos matar um gole Não Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Equipe Beleza Um já foi 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 E o outro também Gole Estou apostando muito bem, gole Soco elétrico Soco elétrico Como sempre Ah, eu odeio crianças Como sempre Parece que a equipe E Roxy está decolando de novo E Roxy está decolando de novo Vamos lá 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 Vamos ver o que a gente vai arrumar Para mim A bola mestra Você criou com sucesso uma Não criou? Você acha fácil fazer isso? E agora que eu sei quem você realmente é? Não há como eu fazer algo assim Não para alguém como você Como você se atreve? E desista de nos esforçar a criar Pokémon poderosos para você Usando pesquisas roubadas para criar Pokémon Isso não é algo que Sylph deveria fazer Tínhamos um acordo Você concordou com isso? Você é um homem inteligente Tenho certeza de que você pode imaginar o que acontecerá com o seu povo Se você disser não para mim agora Ah, jovem Ash Então nos encontramos novamente? O presidente da Sylph e eu estamos discutindo uma proposta comercial vital Mantenha o nariz longe de assuntos adultos Ou experimente o mundo de dor Bora lá O que a gente vai arrumar aí, né galera? A equipe não está 100% porque ele tem 3 Pokémon lá Tá, dá uma mastigada aí, né? É o Hunter Se cada dois pokémon Levar um, a gente tá tranquilo, né Vou tentar enviar a bola sombria Ah, que mentira Caraca, velho Que mentira que ela evitou o ataque É, galera, tá dando ruim, hein, galera Tá dando ruim, hein Dá um ataque rápido Vai, Pidgey, pelo menos Pérsia Vai, Pidgey Vai, Pidgey Isso, garoto Rhyron Vamos continuar Não tem muito o que fazer, não Não tem muito o que fazer Tá bom, tirou bem Tirou bem, tirou bem Tirou bem, tirou bem Tá bom, bom trabalho do Pidgey Jogou muito bem, Pidgey Agora é a vez de Boa sal Chicote, hein Chicotada, hein Chicotada, hein Boa, menino Super efetivo, galera Vamos ver quem é o último pokémon dele Nidokrin Nidokrin Boa, boa Bulbasauro Só não paralisa, não Dá esse último ataque aí Boa, menino Aí, já tirou um bocado Isso aí, ó Isso aí que eu tô falando Tá bom Bom também O Guasauro foi bem pra caramba também Agora eu vou botar o Golem Deixar o Pikachu de garante, galera Mas eu acho que não vai nem ser preciso, hein Eu acho que não vai ser nem preciso usar o Pikachu, hein Isso não afeta Nidokrin Tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem comigo Não é eficaz Ah, então vamos no faca, né Faca dupla, né Boa, menino Boa, menino Boa, menino É nóis na fita, pô Tô lá em level 41 Você derrotou, Giovanni Ah, eu perdi de novo? Exatamente Explosão. Parece que tenho pouca escolha. Vou abandonar Sylph por enquanto. Mas a equipe Rocket nunca cairá. Ash, nunca se esqueça. Todos os Pokémon existem para uso da equipe Rocket. Posso deixar você agora, mas nos encontraremos novamente. A paz voltou a reinar na corporação. Obrigado por resgatar todos nós. Nós, do presidente em diante, somos gratos a você pelo que você fez. Oh, grande garoto, obrigado por nos salvar aqui no Sylph. Ah, suponho que sim. Não foi só você, seu parceiro maravilhoso também. Pikachu nem lutou, né? Pikachu, segura a onda aí. Jamais esquecerei como vocês nos salvaram em nosso momento de perigo. Eu tenho que te agradecer de alguma forma. Eu sou bem rico. Eu posso lhe dar qualquer coisa. Aqui, que tal isso? Beleza, recebemos uma bola mestra. Capaz de capturar qualquer Pokémon, galera. Isto não está à venda em nenhum lugar. É o nosso protótipo secreto. A bola mestra. Ela pega qualquer Pokémon sem falhas. Na verdade, só conseguimos fazer apenas uma. Portanto, não conte para ninguém, ok? Lógico. Galera, e assim nós terminamos mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu. Se você tem curtido, galera. Deixe seu like aí, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os seus amigos aí. Estou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até a próxima.